Uma ciclista foi internada depois de receber uma descarga elétrica de um fio de alta tensão na rua. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Todo ano, casos como esse são responsáveis por quase 200 mortes no Brasil. O vídeo mostra o fio incandescente soltando faíscas na cidade de Itaberaí, a 100 quilômetros de Goiânia. Uma mulher aparece imóvel na rua. Ela recebeu uma descarga elétrica superior a 13 mil volts quando andava de bicicleta. Segundo a Agência Nacional de Energia, a ANEEL, esse é um tipo de acidente relativamente comum no Brasil. Todo ano, cerca de 600 pessoas levam choques de fios da rede pública que caem na rua. Em média, 200 morrem e o restante fica com sequelas graves. Na semana passada, no Recife, um vendedor ambulante de 22 anos foi atingido por um cabo partido. A descarga foi tão grande que derreteu o guarda-sol que protegia o jovem durante o trabalho. Ele teve ferimentos sérios. Já a vítima de Goiás está internada na unidade de queimaduras deste hospital. Está consciente e respira sem aparelhos. O médico explica que o choque elétrico entra e sai do corpo de uma pessoa numa temperatura muito alta. E é muito agressivo. A passagem da corrente elétrica causa uma lesão muscular extensa. Isso acaba podendo sobrecarregar o rim. Então, esse paciente tem uma alteração hemodinâmica e estrutural dentro do organismo dele muito maior do que aquela ferida parece. Então, esse paciente tem uma alteração hemodinâmica e estrutural dentro do organismo 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 do organismo. E aí